O Bayern de Munique saiu na frente, com a vantagem no placar jogou a pressão para o outro lado, precisa manter o ritmo até o final. Mandou uma bola enfiada, a batida! Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Vem a batida! Nossa transmissão desta noite, aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito. A Juventus está tocando bem a bola, vem o passe, olha a defesa, estava ligada. Modric Cruz, por cima, subiu! Gol! Fez a cobrança curta para o companheiro, subiu alto e tocou de cabeça. Golaço! Gol! Gol! Golaço com muita categoria! Incrível! A bola da partida certamente vai ficar com ele, fez por merecer! Esse é um lance para querer, hein? Foi um golaço! Parecia que não ia acontecer nada, mas ele acreditou no lance, podia ter dado tudo errado, mas acabou que chegou no tempo certo. E o instinto de gol de matador, que todo bom jogador, tem que ter, ele teve. Mohamed Salah! Que conseguiu levar um cartão amarelo. Eu queria ter um pai que tivesse a paciência que ele tem com esse jogador. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. E o time conseguiu o contra-ataque. Romário meteu ali, por dentro, vem a batida! Gol! Golaço! Um gol de crack! Dependimento com a corrida e consegue meter uma bola dessa, a defesa fica batida. Mohamed Salah! Mohamed Salah! Mohamed Salah! A diferença continua sendo de apenas um gol. O jogo foi bem disputado até agora, apesar de só ter saído um gol. Abriu o placar, a batida! Vai entrar! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Modric. Cristiano Ronaldo. Este é Carvajal. Modric. Este é Beckham. Modric. Olha o chute! Gol! Para pôr mais fogo no jogo! Mount. Recebe Romário. Olha a batida! Salah! Gol! Agora são três gols. O que é a posição legal, mesmo a linha, não havia impedimento. Cabinho aberto, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode poder, tem muito jogo pela frente. Salah, ele mandou a bomba! Gol! Um gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo! Os jogadores que nos assistiram aí em casa, até a próxima! Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! É, canta pronto para cobrar o escanteio. Saltou e tocou de cabeça! Gol! Para incendiar o jogo! A gente querendo matá-lo! Meteu ali, por entre os adversários! Lá vem a bomba! Lá vem a bomba! Lá vem a bomba! Neymar! Neymar! Lá vem a batida! Salah, espetacular! Ele soltou uma cacetada na bola para marcar! Não dá para despediciar esse tipo de oportunidade, não! Não dá para despediciar esse tipo de oportunidade, não! A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes! Lá vem o time! Vem a batida! Chegou rapidinho no remote! É gol! É por essas e tantas que ele tem os... Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim! Tem que aproveitar! Mbappé! Tem espaço para... Mbappé! Gol! Que passeio do time hoje! Não é para pedir muito mais do que isso, não! É o que eles podem fazer! Salah! Bateu! Gol! Para aliviar o coração da galera! Posicionamento! Achou bem o companheiro! Mandou a bola para o ataque! Olha a chance! Gol! Vai incendiar o jogo! Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda por Sônia Ruberti